Eu vim de várias partes do Nordeste, de vários estados e visitando aqui o Juazeiro do Norte e eu converso com o Gilberto. Gilberto, de onde Gilberto? Surubim. Surubim, Pernambuco, Romeiro vindo aí da cidade de Surubim. Como é que está aqui a sua expectativa chegando aqui ao Juazeiro do Norte? Seja bem-vindo. É uma expectativa muito boa, né? Depois de dois anos, a gente voltar aqui ao Juazeiro, estar junto com os colegas Romeiro que sempre vêm visitar aqui o Juazeiro, o Pag. Sissumão. E eu estou muito satisfeito e muito grato por ter saúde, ter condições de voltar, né? Onde a gente perdeu muitos amigos aí durante essa pandemia que ficou para trás e não pode estar aqui com a gente hoje. Mas é uma gratidão imensa que eu tenho ao meu Pag. Sissum. Primeiramente, Deus, né? Que é o nosso Pai, é o Criador do Universo. E segundo, Pag. Sissum aqui, que sempre faz com que a gente tenha aquela esperança enorme de sempre voltar aqui, todo ano. E aqui é bom que você renova, né? A fé, né? Renova a fé, vem buscar mais esperança, vem agradecer por aqueles que pedem para que a gente inclua eles na oração, né? E a gente sempre está fazendo isso aqui, cada ano. Bom, Gilberto, eu agradeço o seu Pai Sussum aqui no canal Romarido e o Padre Sissum, que é Nossa Senhora das Dores, também o Padre Sissum abençoe você e todos os seus Romeiros voltando para a cidade de Pernambuco, para a cidade de Surubim no estado de Pernambuco, viu? Estou aqui também para agradecer àqueles que necessitam de oração, né? Feita a exposição daí, vem lutando contra um câncer e eu falei para ele que vim aqui ao Juazeiro e também estou incluindo ele em toda a oração. E a gente tem que fazer isso pelos nossos irmãos que necessitam. Que bom, que bom. Pronto, vamos lá.